Em 2020, pela primeira vez na história, o número de pessoas com 60 anos ou mais no mundo vai superar o de crianças com menos de 5 anos. Uma em cada 7 pessoas será idosa. Em 2050, a população acima dos 60 anos vai ser de 2 bilhões de pessoas. Atualmente, são 841 milhões. De acordo com o estudo da OMS, o envelhecimento vai dominar a ordem do dia das políticas de saúde. Tisbo Erman, diretor do Departamento de Estatísticas da organização, observa que nos países com renda baixa ou média, os serviços de saúde não são formados para tratar de idosos. As principais causas de morte na terceira idade são câncer, doenças respiratórias, artrose, problemas mentais e neurológicos. O número de pessoas afetadas por demência, por exemplo, deve passar dos atuais 44 milhões para 135 milhões em 2050. Uma das soluções será o desenvolvimento da cobertura universal de saúde. Segundo a OMS, o modelo pode ser diferente de um país para o outro. Criar clínicas móveis para as populações rurais, ampliar a difusão das vacinas e dar orientações para uma vida saudável são algumas das medidas que devem ser adotadas. Medidas que para muitas nações pobres são um desafio, já que os governos precisam de dinheiro para financiar os projetos. Obrigado. 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 Obrigado.